Boa tarde pra você, claro! Olha, diz a lenda que uma vez fizeram um congresso sobre falta de memória. Foi lá em São Paulo. Mas o congresso foi cancelado porque as pessoas se esqueceram de ir. Olha que coisa! Isso acendeu uma luz de alerta em nossa mente. Por que não testar a memória dos nossos convidados? E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. E pessoal, hoje eu posso dizer o seguinte. Eu tenho a honra de receber aqui neste estúdio, ao vivo, uma parte importante da história do SBQ Interior. Exatamente isso. Vem pra cá, Roselana Aguiar! Ah, que maravilha! Ah, que bom ter você aqui, Roselana. Por favor, fique à vontade aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É tão maravilhoso estar aqui com vocês. Uma história maravilhosa, um filme maravilhoso que passa nas nossas mentes. Ah, que maravilha! Muito feliz! Roselana, você trabalhou aqui no SBT, na época TVI, durante quanto tempo? Olha, eu entrei aqui na primeira turma, quando a TV foi aberta em 91, né? E fiquei até 2001, quando o doutor Maluli assumiu a prefeitura e eu fui ser secretária de comunicação e aí fazia alguma coisa esporádica, que sim. Mas fiquei até 2001. 2001. Você apresentou jornal. Pra quem é da época 2000 pra cá e não te viu naquela época dos anos 90, o que você fez aqui no SBQ? É, eu comecei aqui como produtora, né? Depois fui ser repórter e aí surgiu a oportunidade de eu apresentar o TJ Interior. Era uma época que não tinha nem teleprompter, né? Era super legal, tudo na loja, né? Eu costumo dizer que até pra sair de carro aqui era no braço, era tudo na unha. Tipo, é? É. Fiz alguns programas que tinha TVI em debate, que também era um programa que apresentava os sábados à noite e fiz assim, tudo nessa área de jornalismo. Puxa vida! E tudo nesse estúdio? Tudo nesse estúdio, mas tá completamente lindo, né? Tá bonito, né? Tá moderno? Tá, tá sim. Mas, Rosa, quando você entra aqui, o que você sente? Eu sinto aqui, primeiro, que é uma história linda. Dá saudade, claro que sim, porque muitas pessoas com as quais eu convivi aqui até já não vivem mais, já partiram. Outras estão longe. Mas a concepção mesmo, quando se fala do SBT pra mim, TVI, SBT, SBT Interior. Aqui, a maior faculdade de jornalismo, de televisão, de telejornalismo do interior paulista. Por quê? Porque quando começamos aqui, nós tínhamos mais de 100 funcionários e, desse total, só 30% tinha experiência em televisão. O restante não, inclusive eu. Então, aqui se formou várias gerações de profissionais, né? E eu fico mais feliz ainda, porque além de ter me dado a chance de eu aprender a fazer televisão, o telejornalismo, também foi a escola do meu filho, o Nelson, foi a escola da minha sobrinha, a Michele. A mim? A sua. Você me contava uma história aqui agora que eu fiquei emocionada. Então, aqui é muita história, muita emoção, mas assim, a certeza de que aqui todos os grandes profissionais que hoje estão na televisão, que estão no jornalismo de uma maneira geral, passaram por aqui. Então, a gente é grato. É como se fosse o útero da nossa mãe. A gente foi esculpido e guardado e formado aqui dentro. É isso aí. E, Rose, nós demos uma fuçadinha no nosso arquivo. Ah, meu Deus do céu! E a gente encontrou... Você fez muitas coisas aqui, Rose, mas a gente encontrou uma em especial que a gente queria destacar. Que, se não me engano... Bom, bota aí, não vou adiantar não. Olha só, Rose. Boa tarde. A exemplo do que acontece com as cidades com mais de 100 mil habitantes, o comércio de Aracatuba vive um momento decisivo. Continuar funcionando em horários já tradicionais, cujos fluxos de venda caem assustadoramente em determinadas épocas do ano, ou funcionar aos domingos e arriscar na conquista de nova fatia de vendas. No meio dessa incerteza, há um impasse já antigo entre comerciantes e comerciários. O comércio de Aracatuba passou a funcionar aos sábados, das nove da manhã às cinco da tarde. O funcionamento foi amparado por aplicação de horário solicitada à Delegacia Regional do Trabalho. De todas as faces da questão, nós estamos encerrando o nosso programa, esperando que a gente possa ter contribuído de alguma forma para que essa polêmica e todas essas discussões possam chegar a um bom tempo. Nós ficamos por aqui. Voltaremos no próximo sábado, a partir da uma da tarde. Um bom final de semana para você. Quero tomar uma água, Rose. Quer tomar uma aguinha, Rose? Você se emocionou. E olha, entre essa imagem que você viu, que é da época do TVI em debate, para hoje, 25 anos. 25 anos, meu Deus. Eu fiquei assim... Primeiro, obrigado. Eu não esperava, né? A gente, enfim... E vi dois nomes ali de pessoas, o gerador de caracteres, Ana Ficha Técnica, Paulinha Todesco, que era a minha produtora, minha colega, minha amiga, minha amiga e irmã até hoje, né? E do Alexandre Casteliano, que já partiu, que era o nosso áudio, né? Então, assim, você vê que uma história, realmente, muita história, né? É isso aí, por isso que você está aqui. A gente quer trazer essas pessoas históricas. Muito obrigada, obrigada pela homenagem, viu? Imagina. Ah, e só um detalhe. Por favor. Aquela camisa lá, tinha um pouco da rebeldia da Roselana, com seus 30 e poucos anos, que as pessoas diziam. Porque o produtor dizia, não, você não pode usar uma camisa dessa, é muito... é brilho. E eu falei, eu vou usar, e eu vou entrar em cena com essa camisa, e vai ser com essa, e eu me recordei um pouco do bate-boca meu com o produtor na época, em relação à camisa de setinha. Boa, Rose. Mas hoje você está aqui também para brincar com a gente no jogo da memória do SVT. Aquele de virar as cartas, sabe? De fazer as duplas corretas. Então vamos ver, Rose, quais são as regras desse jogo. Isso é importante. Vamos lá. Vamos às regras do jogo da memória. O convidado precisa virar todas as cartas, formando corretamente as duplas, em no máximo 20 rodadas. Só assim ele vai vencer o jogo e levar o troféu do Tarde Demais para casa. Bom, o troféu do Tarde Demais está aqui. E você tem 20 chances, Rose, de ir virando as cartas, né, as duplinhas, e formar todas as duplas. São 12 duplas. Para isso nós temos o jogo da memória, que vai aparecer aqui no nosso telão. Olha ele aí, Rose. Ah, aqui a tia Rose, eu vou precisar nos óculos. Do jeito que ficar melhor para você, Rose. Muito bem. Mas para dar uma ajudinha para você, deixa eu sair aqui da frente. Isto! Vamos abrir só uma carta aleatória, sem contar como se fosse uma chance. Abre a carta, hoje é dia 6. Abre a carta 6. Olha lá. Eliana. Eliana, linda Eliana. Você gosta de Eliana? Muito. Boa. Então a Eliana está aqui no SBT todos os domingos e está na carta 6. Ok, Rose, a partir de agora, sempre que você der um palpite, vai contar uma chance lá no ar. E, é importante dizer que você tem até 20 chances de fechar todas as duplas. Pode começar. Pode fechar, Eliana, por favor. Isto! Pode começar. Vou começar com a 13. 13! Carta 13. Quem está na 13? O Bozo! Lembra do Bozo? Lembro do Bozo. Do palhaço Bozo? Lembro do Bozo. Não é da minha época o Bozo. Assim para cá. E aí? Onde está o outro Bozo, Rose? 17. Quem está na 17? Silvio Santos. Olha o patrão. O patrão está no 17. O Bozo está no 13. Rose, então fecha, porque a primeira rodada não deu par. Vamos para a segunda, Rose. Vamos ver. A 2. Carta 2. Vamos lá. Silvio Santos. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 17. 17. Você tem certeza? Silvio Santos. Nossa. Temos duas rodadas. É isso? E um acerto. Rose, se continuar assim, você leva o troféu para casa. Quero levar. Que isso? Pode continuar, Rose. Qual é o próximo palpite? A carta 8. A terceira rodada, a carta 8, nós temos quem? Nós temos eu. Olha que lindo, fofo. Esse homem é muito lindo. Você já falava isso há muito tempo. Aliás, depois vai me contar essa história. Onde está o outro Flávio Zani, Rose? O outro Flávio Zani. Vou arriscar o 9. 9. O que está no 9? Vamos ver. Mira Filizola. Mira Filizola da SBT. E você, que estava apresentando SBT antes da gente, não formou par. Não formou par, Rose. Mas espera aí, vamos ver. Nós já temos quantas rodadas feitas? 4? 4 rodadas feitas e um acerto. Está feio o negócio, hein? O que eu vou deselencar, né? Agora é a quarta rodada. A turma está toda lá torcendo. Eu não posso, eu tenho... Carta 23. Carta 23, Rose. Vamos ver. Olha eu aí. Olha ele aí. Acabou de sair, Rose. Carta 7. Carta 7. Abre a carta 7. Abre a carta 7. Ah, eu errei. Olha só, Luiz Barreto, diretor geral do SBT Interior. Prazer revê-lo, Luiz. Faz tempo que a gente vai se ver pessoalmente. Se eu for convidar para um café. Ai, Rose, você não acertou. Ai, meu Deus. Que mancada. Mas calma, calma. Vai saindo, vai ficando mais fácil, né? Parece um problema, mas não é não. 13. Carta 13, vamos lá. O Bozo. Onde está o outro Bozo? O Bozo já saiu, mas eu acho que na mesma carta 13, né, Rose? Foi na mesma 13. Enche a tela aí pra gente, vai ficar mais fácil de ver. 13. 13. Onde está o outro Bozo? Vou na 9. Carta 9. Era Mira. Mira Filizola. É, a memória... Errou. Errou, Faustão. Errou. O Rose, quantas rodadas já foram até agora? Vamos ver. Seis rodadas e só um acerto. Só um acerto. A gente negocia mais pra frente. Agora é a sexta rodada. Perfeito. Vamos lá. 24. 24. 24, nós temos Celso Portioli. Celso Portioli. Onde está o outro Celso Portioli? Não apareceu ainda, Rose. Vai ser na sorte. Carta 1. Carta 1. Você tem certeza? Opa! Mira Filizola. A Mira está na minha Mira, hein? A Mira está na sua Mira. A Mira está na minha Mira. E aí, Rose? Agora... Se não me engano, a gente vai pra sétima, é isso? Sétima rodada. Vamos lá. Vamos pra 14. Carta 14. Vamos ver. Celso Portioli. Acabou de sair, Rose. Pelo amor de Deus, Rose. Acabou de sair, Rose. A 24. Aro 24. Celso Portioli. Muito bem. Vamos atualizar a situação da Rose. Já foram sete rodadas. Mas agora é a oitava. E você já fez duas duplas. Muito bem. Ó, nos nossos ensaios aqui teve gente muito pior que você, viu? Então, fique tranquilo. Ai, que consolo. Você está no caminho. Se ficar mais fácil pra você olhar ali, fique à vontade. Ou aqui, você pode escolher o número que você quiser. Tá, vou agora então na quatro. Carta quatro. Quem está na quatro? Ai, meu Deus. Barreto. Luiz Barreto, nosso diretor geral. Também já saiu. Já saiu. Ai, meu Deus. Saiu na... Ai, Roselana. Qual que é a sua memória? Ai, meu Deus. Eu estou gelado. A sete. Sete. Abre a carta sete. Aê! Luiz Barreto, boa! Eu tinha que ter uma dúvida na oito. Não é certo. Ó, parece que é fácil isso aqui, pessoal. Vocês estão dando risada aí, mas não é, não. Não, é difícil. E ficar do lado de cá do balcão é bem difícil. Não, é difícil. Claro que é difícil. Vamos atualizar a situação. Agora nós vamos pra nona rodada. E você já achou três duplas. Tá indo muito bem, Rosi. Muito obrigada. Vamos seguir adiante. Vamos lá. A vinte. Carta vinte. Andréa Melo. Ai, que eu conheci agora. Que doçura aqui. Maravilhosa. Maravilhosa, a nossa apresentadora do nosso jornal primeira edição. Vou então agora na três. Na três, boa. Patrícia Abravanel. A mulher, a filha do homem. A filha do homem. A filha do homem. Então nós já sabemos que a Patrícia Abravanel está na três. E vinte, nós temos a... Ih, ó, minha memória também é péssima. Não contem com isso, não. É, não contem muito comigo. A Andréa Melo. Boa! Ainda bem que a minha memória, ela trafega aí pelo ar. Rosi, vamos lá. Vamos lá. É a décima rodada para a Rose, né? Décima rodada, Rose. A carta nove. Carta nove. Mira Filizola. Ih, eu vou na um. Carta um. Mira Filizola. Boa! Muito bem. Rose do céu. Já foram dez rodadas. E você já acertou quatro duplas. Agora a gente vai para a décima primeira rodada. Vamos na oito? Carta oito. Vamos lá. Abre a carta oito. Sou eu. Lindo, né? Esse lindo. Maravilhoso. Abre a tela cheia aí para a gente ver todo mundo. Isso. Carta oito. Qual que é a próxima carta? Eu acho que é gato. Fica sempre perto de gato. Vinte e três. Boa. Você gostou, né? Gostei dela. Aê! Não é possível! Gente, essa tática é ótima. A teoria valeu, hein? A sua tática é boa. Gato fica sempre perto de gato. Então, gente, está indo muito bem, Rose. Bom, vamos lá. Agora é a décima segunda rodada. Você vai ganhar o troféu. Onze. Onze. Vamos lá. Carta onze. André Amelo já saiu. Saiu agora há pouco. Saiu agora há pouco. Roselana. Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu. Vinte e um. Vinte e um? Vamos abrir. Vinte e um. A Jéssica. A Jéssica era vinte e dois. Roselana. Mas está bom. Você pegou a apresentadora do primeira edição e a apresentadora do segunda edição do TJ Interior. Olha o TJ Interior. Estou do seu lado. Falei o TJ Interior. Você vê como é a energia do SBT Interior. É Top Mind, né? É. Top Mind. Muito bem. Ros, vamos lá. Agora a gente vai para a rodada número três. Décima terceira rodada. Você está indo muito bem. Não, você está indo muito bem. Muito obrigado. Décima terceira rodada. Já virou bastante. Mas agora já é uma hora de começar a se concentrar. Porque se começar a errar agora, lá no final vai dar problema, hein, Rose? Vamos lá. Mais uma chance para você. A décima terceira. Ah, número três. Três. Quem está na carta três? Patrícia Abravanel. Filha de Silvio Santos. Onde está? Vinte. Vinte. Andréia Melo. Errou. Não fez par. Não fez par. Quinze. Mais uma, mais uma. Quinze. Décima quarta chance, carta quinze. Ô, meu querido. Mário Bros. Mário Bros. Mário Bros não apareceu ainda, hein. Agora. Primeira vez o Mário Bros. Vou arriscar no dez. Dez. Boa. Olha o Bozo. O Bozo já apareceu. Sem cena dez. Sem cena dez. Ô, Rose. Não sei, hein, Rose. Espera aí. Vamos fazer as contas aqui. Você já acertou aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco pares. Faltam sete pares. A situação está ficando difícil para o seu lado, hein, Rose? Tá. Está complicado, hein. A gente pode negociar um pouquinho mais para frente aí, mas está um pouco complicado. Está complicado aí, hein. Sabe o que a gente pode fazer? Sim. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. A gente vai para o intervalo. Tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha. A gente vai para o intervalo. Ai, que homem cheiroso. É. Você também? Não, é do intervalo, a gente... Depois do intervalo, a gente volta para finalizar o jogo da minha hora. Tarde demais de volta ao vivo aqui no SBT. Hoje recebendo a Roselana Aguiar, parte da história desta emissora. Se nós estamos aqui firmes e fortes, é porque a sua geração, né, Rose? E vocês estiveram aqui construindo as bases. Eu fiz as contas aqui, se você me permite rapidamente. Você nasceu em 86. 86. Nós começamos em 91. Você tinha 5 anos de idade e a gente já estava aqui preparando essa televisão para você. É isso mesmo. E para tantos outros e para a nova geração. E tenho certeza que muitas outras gerações por aqui passarão também e continuarão como telespectadores. E assim vai. E assim segue a humanidade. É, isso aí, Rose. Rose, o papo está bom, mas a sua situação no jogo da minha hora não está muito. Não está muito bom. Vamos ser sinceros, né? Nós temos a 15ª rodada agora para começar. E você, uma hora assim, você começou a acertar uma atrás da outra e você falou, hum, vai dar certo. Mas aí deu uma travadinha. Vamos ver se desemperra agora. Vamos lá. 10ª rodada. 10. Carta 10. Quem está no 10? Vamos ver. O Bozo. O Bozo. O Bozo já apareceu. Já apareceu. E eu vou, se não esquecer, a 6. 6. Quem está na carta 6? Eliana. Errou. Calma. 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 Está tudo sob controle, né? Se você não ganhar o troféu, você vai ficar bravo comigo. Não. Já ganhei o troféu só de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Rever tanta gente querida. Meu Deus. Que tarde imemorável, viu? Boa, boa, Rose. Vamos seguir. Vamos lá. 16ª rodada. A número 11. 11. A da carta 11. Quem está na 11? A Andrea Melo já saiu também. Ela já saiu. 21. Carta 21. Jéssica Tábua. Não. O troféu já foi. Mas vamos ver o que vai acontecer com a Rose. 17ª rodada. A 12. Carta 12. Ratinho. O ratinho. O ratinho. A 6. Carta 6. Eliana. Que é capaz de sair da Eliana. Essa foi a primeira carta que a gente abriu. Primeira. Vai, Rose. Desce a moita. Vamos ver quantas você faz. A 20. Carta 20. André Melo. André Melo acabou de sair. Ai, meu Deus. Onde mesmo que ela estava? André e André. André e André. A 3. 3. Carta 3. Não. Patrícia Abrava Anel. Ai, Ted. Essa é a 9ª rodada. Vamos seguir. Vamos seguir. Qual é? Com a 5? Carta 5. Boa. Essa acho que a gente não abriu ainda. Jéssica Tábua. Boa, Rose. 21. Jéssica Tábua. Boa, Rose. Agora 3. Carta 3. Essa é a 20ª rodada. Patrícia Abrava Anel. E a Patrícia não apareceu em lugar nenhum, né? É, só apareceu aí. É. Sempre que a Patrícia apareceu, foi aí. Eu vou arriscar na... 15. 15. Mario Bros. Que também só apareceu aí, hein, Mario Bros. Que coisa, hein? Essa foi a 20ª rodada. Rose, o troféu já não dá. Já não dá. Mas vamos seguir adiante. Vamos seguir em frente. Vamos ver onde você vai. 19. 19. Boa. Mario Bros. Mario Bros. Acabou de aparecer, Rose. Acabou de aparecer. 15. 15. Mario Bros. Boa. 15. Vamos ver, vamos ver. 6. 6. Eliana. Eliana. Ele só apareceu aí a dona Eliana, hein? A dona Eliana, vou te contar, hein? Ei, dona Eliana. Vamos para 20. 20. Andréa Melo. Andréa Melo, já tinha saído. Ai, Andréa. Você é uma fofa, querida, mas você está derrubando o meu jogo aqui. Está derrubando o jogo. A 10. Carta 10. O Bozo. O Bozo. Já apareceu o Bozo. Foi a primeira carta que você virou. É, então. Mas eu não apareceu em lugar nenhum. Mas vamos lá. 16. 16. É o Ratinho. É o Ratinho. Errou. Ô, Rose, nós não vamos conseguir completar o jogo da memória. Mas vamos... Dá mais um palpite, vai. Mais um palpite, dá tempo. A 20. A número 20. 20. Vamos ver. Andréa Melo. Andréa Melo. Você tirou bastante Andréa Melo. As duas já saíram. Ah, três. Três. Patrícia, brava, né? Ai. Ô, Daniel, se der para abrir todos aí para a gente, a gente fala rapidinho aqui e depois conta aqui no final. Ô, Rose, a gente precisa agradecer você. Eu sou eu que tenho que agradecer. Não, a gente tem que agradecer você. A gente está abrindo todo mundo agora. Olha só. Onde ela estava. Ó, a Andréa Melo estava aqui. A Patrícia aqui o tempo todo. A 11, né? Se não me engano, é a 11. E aqui embaixo, o Mário... Ah, o que estava faltando além? A Eliana, o Ratinho. O Mário... Não, o Mário apareceu aqui. O Mário, você conseguiu. Ó, chegou perto. Mas olha, é uma delícia realmente. Um jogo gostoso. Muito obrigada. Obrigada, Célio Espectadores. Eu sei que temos 100 pessoas aí acompanhando o programa. Aquelas pessoas que me acompanharam o tempo todo no SBT. Beijo no coração. Minha família que deve também estar acompanhando. Com certeza. Os netos, filhos e os colegas de trabalho. Beijo para todo mundo. Desculpa se a performance não foi tão boa, mas o importante mesmo é esse jogo. Essa química legal. O jogo foi legal. E não é tão fácil quanto parece, viu? Não é. Então, eu vou até avisar as outras pessoas que virem aqui. Vocês estão achando que é sopinha no mel? Não, não é. Mas é gostoso. Eu quero te agradecer. E eu te agradeço. O carinho. Agradecer essa casa. Que Deus sempre abençoe. Essa emissora. Os seus dirigentes, os seus funcionários. Porque aqui também se faz a vontade de Deus à medida que se oferece às pessoas a oportunidade. Não apenas do trabalho, do pão de cada dia. É verdade. Mas de aprender. Olha que um profissional que nasceu por ter gostado do SBT e quantos outros, né? É verdade. Então, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Beijo no coração. Ah, eu quero dar um beijo também do Donizete. Do Donizete, Marquinho. Do Marquinho. Foi um prazer rever vocês. E eu estar aqui, de alguma forma, trabalhando com vocês nessa tarde gostosa aqui no nosso programa. E nós sempre vamos estar trazendo pessoas importantes da história do SBT aqui para este programa, para jogar com a gente, que está terminando. Obrigado pela audiência. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Rose, dá um abraço. Muito obrigado.